Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS, na Mercopar. Olá, olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS, na Mercopar, a maior feira de negócios e inovação industrial da América Latina. Eu sou a jornalista e empreendedora Alexandra Zanella e piloto esse episódio. Gente, lembrando que esse conteúdo é desenvolvido com a curadoria do Polo Sebrae de Indústria, projeto nacional capitaneado pelo Sebrae RS, que também é responsável pelo conteúdo todo da Mercopar. E você pode acessar este videocast e muitos outros no Spotify, buscando por Plano de Voo, no YouTube da Mercopar e na plataforma Mercopar. Tem muito conteúdo exclusivo sobre indústria. É inegável, gente, que a sustentabilidade é um grande foco e necessário para pensar a gestão de empresas. Mas quando falamos naquelas três letrinhas ESG, precisamos compreender essa abordagem em sua completude. Aspectos sociais e de governança são fundamentais para a prosperidade de um mundo em constante mudança. Segundo o Sebrae Nacional, gente, dá uma conferida nesses números aqui, ó. São mais de 10 milhões de mulheres que lideram seus próprios negócios aqui no Brasil. Em 2018, mulheres representavam 34% dos empreendedores brasileiros. Já conforme um relatório técnico do Sebrae, o Rio Grande do Sul tem 89.816 pequenas e médias empresas, com quadro societário composto em metade por mulheres. A região sul do Brasil é a que mais tem percentual de pequenas e médias empresas com influência feminina. Eu fico feliz com isso, né, gente? Eu estou dentro desse número muito feliz. São 29,7%. E hoje, obviamente, vamos falar com três grandes mulheres com um olhar focado para o empreendedorismo e também para o ESG. E para começar, eu vou chamar então as nossas convidadas maravilhosas. Eu vou começar com a Aline Bush, Aline é CEO da Colocker, é uma empresa especializada em entregas e guarda-volumes e que estão aqui na Mercopar de armários inteligentes. Aline, seja bem-vinda ao Plano de Voo, que prazer te receber. Ah, o prazer é meu. Obrigada pelo convite. Muito bom, vamos bater esse papo que vai ser bora. Bem legal, bora lá. E também contamos com outra grande mulher que vai nos ajudar muito nesse tema, a Cris Pelegrin. A Cris é Head de Pessoas da Venture. Gente, são mais de 20 anos de experiência na área administrativa e financeira, sendo os últimos 10 anos focada em pessoas e performance. Tudo isso com o propósito de tornar possível as relações mais humanizadas. Bem-vinda ao Plano de Voo, Cris. Muito obrigada, obrigada pelo convite. É uma honra, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês, essas mulheres incríveis. Muito bom. E pra completar o nosso timaço, a gente tem essa garota que já andou aqui pelo Plano de Voo e ela vai aproveitar com certeza pra convidar vocês pra escutar o episódio em que ela participou, gente. A Natália Canever, ela é administradora de profissão com ênfase em marketing e é especialista em ecossistemas de inovação. Desde 2021, está no Sebrae trabalhando em projetos que apoiam startups, micro, pequenas empresas para o desenvolvimento dos seus negócios e o ecossistema de inovação fundamental pra gente fazer o mundo melhorar. Especialmente, hoje o tema é para as mulheres, o mundo menos nervoso para nós mulheres. Aline... É difícil. É difícil? Já começamos, então, né, gente? Então, gurias, é difícil, mas não é impossível, né? É isso aí. Não é impossível. Não é impossível, estamos aqui. Estamos aqui. E pra desmistificar muitas questões, né? Aline, começa me contando como que nasce a Collocker. Foi você que criou essa empresa? Conta um pouquinho da tua vida empresarial. A pessoa jurídica. A pessoa jurídica. Que a gente tem as duas, né? A PF e a PJ. Claro, tá certo. Bom, a Collocker surgiu num período que eu tava voltando de um intercâmbio e paralelamente eu também tenho empresa familiar aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre, né? Estamos em Caxias do Sul. Eu tenho três lavandeiras em Porto Alegre e aí eu tava naquela dúvida, né? O que eu faço da minha vida agora que eu voltei do meu intercâmbio? Volto pro mercado, volto pra lavandeira da minha família, abro um negócio, enfim. E aí eu tava assistindo uma apresentação de uma pesquisa que o Sindicato de Lavanderia fez e uma das respostas dessa pesquisa foi que as pessoas não viam as lavanderias nos bairros. E lavanderia é que nem salão de beleza. Tem um em cada esquina. E aí eu comecei a pensar como é que eu poderia levar a minha lavanderia pra onde as pessoas estavam. Simples assim. E aí foi assim que surgiu a Collocker. Hoje a Collocker tomou um desvio bem grande aí no percurso. Lava a roupa e também já guarda a roupa se precisar. Também já passa, já vai dobradinho, já vai pro armário e já põe a mala. Já bota no locker. Exatamente. Então a Collocker também, né? Ela é pra entregar produtos e serviços. Então começou com o serviço de lavanderia. Hoje a gente foi pra entrega de mercadorias também e agora guarda volumes. Mas então a Collocker surgiu na verdade por uma dor que eu percebi que o mercado tinha. E eu sempre fui fundadora solo, né? Então as gurias que aí... Vamos falar um pouquinho dos start-upês, né? É muito difícil tu ser um fundador solo. Muito. Sendo homem e mulher. Ou seja, tu faz... Tu normalmente faz tudo sendo fundador, mas sozinha tu faz muito mais ainda. E aí sendo mulher é muito mais difícil. E aí quando eu fundei a Collocker eu levava o meu pai pras reuniões importantes que eu tinha. A tua idade também importava? Eu tenho 29 anos hoje. Mas já fazem quase 5 anos de Collocker. Então, né? Então eu tinha uma cara mais novinha ainda, tá? Bom, e aí eu... Teve uma... Até teve um momento que eu fiz uma reunião com um possível fornecedor. E ele falava olhando pro meu pai. Tipo assim, o homem do negócio tá aqui, né? Sabemos como é isso. É, infelizmente. E aí eu fazia a pergunta. Ele respondia olhando pro meu pai. E aí... Só que assim, foram uma hora e meia de reunião. E aí no final eu tava tão assim, cara... Cansada. Olha pra mim, eu estou aqui. Que aí eu perguntei pra ele. Eu falei... Desculpa. É porque assim, né? É difícil, só que daí eu acho que a gente também precisa se posicionar. E saber o momento certo de se posicionar, né? E eu perguntei... Tá, mas só um pouquinho. Eu sou eu que tô fazendo a pergunta. Tu pode responder olhando pra mim. Enfim, ele ficou todo desconfortável e tal. Então, foi assim que eu comecei. Que bonito esse início da tua história. Foi assim, é pra falar a verdade, né? Sim. E empreendedorismo não tem nada... Esse é o modelo que a gente quer trazer aqui, né? Exato. Não tem nada de elegante. O empreendedorismo real, ele tá sempre no plano de voo. E Cris, tu tem um pouquinho mais de estrada aí do que a Aline, né? E me conta um pouco, assim... Tu é uma startupeira, né? Eu, na verdade, faço parte da venture Smart Capital, que é uma investidora e aceleradora de startups. Então, e como que eu venho parar na venture? Eu já chego na venture aos 40 anos. Então, por isso que quando tu fala os 20 ali, não parece, mas tem estrada. Mas começou a trabalhar com quanto? Com 5 anos, né? Você já tem os 20, gente. Mais ou menos isso. E eu venho do que a gente chama, dentro do ecossistema, de mercado tradicional, tá? Então, eu acho que dentro do ambiente de inovação, ser mulher não é fácil, não é simples, e todo mundo sabe, não é esse o objetivo. Mas é possível a gente extrair o melhor disso. Então, eu já fui acostumada, infelizmente, a não ser ouvida. E trabalhando no mercado tradicional, normalmente a gente tem que, inclusive, porque eu não sou uma grande mulher em estatura, né? Então, a gente tem que usar salto, enfim, pra mostrar mais... Eu sinto muito, Cris, que você tenha passado por isso. Exato. Exatamente. Então, porque tudo isso constrói pra que as pessoas parem pra te ouvir. Então, eu cresci, profissionalmente falando, neste ambiente. E aí, quando eu chego na venture, eu entendi que, claro, existe, mas é muito menor. Eu trabalho de tênis, eu não preciso colocar um terninho, eu ando de camiseta, de jeans e eu sou ouvida. A chamada nova economia. Exatamente. Que, pra mim, eu não sabia explicar como e eu achei que esse mundo não existia, mas eu não me encontrava dentro do mercado tradicional. Então, quando eu chego na venture, eu me deparo com este ambiente, aonde, sim, tem colegas que, inclusive, às vezes, como mentor, acompanham as startupeiras para que o dev converse com ela. Então, ele tem que dar essa segurança. Infelizmente, existe isso. Deve o desenvolvedor da meta. O desenvolvedor. Pra quem tá ouvindo pra entender, né? Obrigada, obrigada. O desenvolvedor, às vezes, não ouve, então... Que, normalmente, é um homem, né? É. Infelizmente, a gente gostaria de mudar isso. E, talvez, as meninas aí, mulheres que estejam nos acompanhando, precisamos de mais mulheres na tecnologia, inclusive. Então, dentro da venture, eu encontro este ambiente, mas eu me sinto muito mais confortável em me desenvolver, embora já com 40 anos. Então, é um mundo novo. Que aqui não vai ter tarismo. Não. Nesse plano de voo, não tem tarismo, minha gente. Então, eu encontro este ambiente. Então, empreendo, intraempreendo através da venture, né? Sou responsável pelas pessoas da equipe e também pelo perfil empreendedor das startups que a gente seleciona pra investir. Então, eu tenho essa correlação relacionada às pessoas e o meu propósito sempre foi esse. Transformar relações mais humanizadas. E aí, quando eu tenho um propósito muito claro e eu chego na venture e pra venture, isso é importante porque a gente olha, sim, o negócio, a solução, a tecnologia, mas a gente olha muito pro empreendedor. Ou pra empreendedora. Que, aliás, queremos mais empreendedoras sendo investidas. Mas a gente olha o empreendedor. Então, isso... Quando eu chego neste lugar, eu me sinto em casa. Dá pra ver no brilho do teu olho, no sorriso. Exatamente. Quando tu falou essa tua frase. Então, é por isso que o meu propósito tá aí, você leu ele, porque realmente é uma conexão de propósitos. Eu entre empreendo dentro da venture, tô mais relacionada às pessoas e aos empreendedores. Então, faço mais... Tanto é que estava participando de banca, eu normalmente, o meu questionamento é sempre pro empreendedor, pra equipe, pro time que vai construir aquele negócio. Acaba sendo o meu foco. Então, é sim ainda o ambiente, infelizmente, masculino, mas é possível, né? É difícil. Sim, estamos aqui exatamente pra mostrar que pode ser diferente. Natália, vamos puxar a ESG de uma vez? Que é o tema do nosso episódio. Eu tô louca pra falar sobre isso. Porque quando a gente fala sobre o ESG, sobre tudo, sobre governança, sobre a sustentabilidade, e não é só sobre a sustentabilidade ambiental, gente. É toda sustentabilidade. Eu não consigo desconectar do empreendedorismo feminino. Porque as mulheres, nós temos outras camadas, né? O que a gente fala, aquela expressão, a gente não arranca do mesmo lugar. A gente tem outros empecilhos. Então, isso nos faz atrasar algumas coisas. As pesquisas mostram que as mulheres são as que mais abandonam o estudo, são as que mais abandonam o seu emprego pra cuidar dos filhos. Dificilmente quando a gente escuta um homem que largou tudo pra cuidar dos filhos. E isso nos atrasa, enquanto profissionais. Isso atrasa nossas empresas. Isso nos torna ainda mais dependentes. Então, eu quero ouvir a Natália sobre isso. E você se vê o pensamento, tá bem certinho, Natália. Sim, tá. E é assim... Tô bem, ganhou uma estrela. O meu pensamento, se é certo, a gente não vai contrariar, né? Não, mas é esse mesmo o caminho. Porque a gente tá aqui justamente pra trazer esses pontos. Eu tô no Sebrae há dois anos e meio. E desde que eu entrei no Sebrae, eu aproveitei a estrutura da empresa, o propósito da empresa, pra falar mais sobre empreendedorismo feminino, sobre o próprio feminismo, né? Mostrar a importância de olhar pras mulheres com outro olhar, né? Que a gente percebe que, não só na área de inovação, mas nos negócios tradicionais, a gente tem muita dificuldade de se expressar e de ser vista. Então, eu aproveitei o tamanho dessa empresa pra trazer e levantar essa bandeira. E eu participo, por esse motivo, eu participo de vários eventos. A gente organiza eventos. Agora eu sou integrante da Ladies in Tech, que a Aline é uma das fundadoras do Ladies in Tech. Falaremos sobre esse movimento. Que é um movimento de mulheres, startupeiras, empreendedoras que criaram os seus negócios, né? Então, a gente costuma fazer muito evento e em todos os eventos. É unânime. Eu empreendi por uma dor. Sim. Eu estava passando por uma dificuldade e foi a partir disso que eu consegui sair do buraco, né? Então, isso é o que mais a gente ouve e isso está completamente ligado ao ESG. É um impacto muito grande no mundo empreendedor, na economia, quando a mulher resolve empreender em função da sua dor. Então, é importante a gente falar sobre isso. É importante dizer o quanto a mulher ela necessita de uma rede de apoio muito grande para que ela consiga empreender, para que ela consiga tirar as suas ideias do papel, né? E por isso que o Sebrae também existe para poder ajudar nesse sentido, né? A Aline participou, né? Do nosso Startup RS, Programa de Startups, de aceleração de startups. A Cris também faz parte da Venture, que também tem o Inovar é para Mulher. É Coisa de Mulher. Coisa de Mulher, Inovar é Coisa de Mulher. Então, o ESG, ele também tem esse viés de olhar para o empreendedorismo feminino como uma das forças de tirar várias mulheres da vulnerabilidade, né? Perfeito. A gente participa de muitos locais em que existem muitas fundações sociais e a gente ouve muita... A comunidade, né? De comunidades que estão aí na periferia, né? Que fazem parte de um mundo do empreendedorismo dos seus locais e que o empreendedorismo está na veia das pessoas desses lugares. Eu ouvi uma expressão de uma pessoa, uma empreendedora bem periférica, que ela falou. É porque só agora chegou para a gente a expressão empreendedorismo. A nossa vida periférica, o que vocês chamam de empreendedorismo, a gente chama uma vida inteira de se vira. Exatamente. Foi tão potente eu ter ouvido isso, me tirou da minha zona. Porque, de novo, né, gente? Nós estamos aqui sentadas, quatro mulheres brancas. Nós precisamos falar sobre o quanto temos um privilégio simplesmente por sermos mulheres brancas. E a gente sabe que as mulheres negras e periféricas enfrentam uma realidade completamente distinta e mais complicada do que a gente. Exatamente. Acho que é importante a gente fazer esse apontamento, né? Eu quero ouvir a Aline sobre o Ladies in Tech. Porque eu escuto, eu já fui em eventos, mas eu quero que você conte para quem está nos ouvindo. Empreendedoras, olha essa oportunidade aqui. Conto. Bom, o Ladies in Tech é o Instituto de Apoio e Fomento ao Empreendedorismo Feminino na Tecnologia. Na verdade, a gente fundou o Ladies, e não é Jabá, a gente não está sendo pago para isso, mas a gente... É verdade. Nós nos conhecemos nos programas de aceleração do Sebrae. Então... Sebrae fazendo amizades também. Não, criando institutos de fomento de empreendedores. E rede também, né? De apoio. Bom, o Instituto nasceu muito por causa disso, né? Por causa dessa dor que a gente sabe que existem mulheres empreendedoras, mas a gente estava percebendo que elas não estavam concentradas no mesmo lugar. Eu ia para a Demo Day, né? Que é sempre a finalização de uma aceleração, e eu era minoria sendo mulher naquele Demo Day. Só que eu conhecia muitas outras mulheres que também tinham startup, mas que não se inscreviam. Então, a gente criou o grupo para se apoiar, para conversar, para trocar figurinha, para falar, olha, vai lá e faz... É uma grande terapia coletiva. Exatamente. E a gente brinca no Ladies, né? Que o ecossistema de inovação, ele é muito masculino. Ele não é machista, mas ele é masculino. Então, a gente precisa, sim, se fazer presente, até para fazer barulho, né? Porque se a gente não fizer barulho, ninguém vai fazer por nós. É, e fazer barulho e mostrar que eles têm uma realidade diferente da nossa. Exato. E eles têm a sua rede de apoio, e eles têm a sua estrutura, e nós temos outra estrutura. Exato. Então, não é machista, é muito masculino, porque é um histórico que a gente tem, né? De muitos anos, que a tecnologia foi desenvolvendo, começou por mulheres, e aí as mulheres foram se afastando pelos seus motivos pessoais, que é bem isso que tu falou antes. Mas aí ele se transformou num mundo masculino e a realidade feminina não está ali no meio. E muitas vezes as mulheres, e aí falando da minha área de pessoas mesmo, as mulheres não se sentem incapazes. Se ela não tiver 100% de certeza que aquela vaga é para ela, ela não vai submeter o corpo. 120, eu diria. É. Síndrome da impostora, né? Exato. Todas compartilhadas. 100% a gente pensa, será? Ah, então, para empreender é a mesma coisa, né? Gurias, e assim, ó, nós estamos dentro de um evento da indústria. E eu quero trazer esse recorte. Ah, eu quero falar um pouco sobre o problema. Porque, de novo, a gente encara, né, o mundo encara a indústria como uma coisa muito masculinizada, da máquina, de algo duro, bruto, e que a nossa feminilidade jamais tem espaço dentro da indústria. E eu quero que a gente traga esse tema aqui, porque ele é fundamental. É muito bom tu trazer isso, Ali, porque eu vim da indústria, eu trabalhei nove anos na indústria, e eu sofri muito, obviamente, porque é um mundo muito masculino, também machista, né, temos que ser claras, temos que ser aderças aqui, né, exato. Do onde estamos, do ambiente. Exatamente. E eu trabalhava na área comercial, e a área comercial, muito comum, ser quase 100% feminina, né, porque tem aquela coisa da mulher, se ela é mais cuidadosa no atendimento, em ter um bom atendimento, um atendimento mais leve, né, pra falar com o cliente. E eu já sofri inúmeras questões dentro da indústria. E quando eu fui pro Sebrae, foi justamente isso que eu queria resgatar, assim, do histórico que eu vivi, porque eu acho que a indústria precisa começar a olhar cada vez mais pra isso, e o quanto eles, isso impacta na vida dos seus colaboradores, e impacta na sociedade como um todo, né, do quanto que a indústria, ela necessita ter um olhar feminino. Assim, existem, né, eles, se fala hoje em dia muito da esfera feminina, da esfera masculina, o que eu acredito, né, porque o feminino, ele traz um certo teor, assim, de cuidado, de sensibilidade, atenção ao detalhe. É, e é real, a gente não pode dizer que não existe isso. A mulher, ela tem, sim, um cuidado diferente do que o do homem, e eu não tô dizendo que tá errado, eles se complementam. Características. São características que se complementam. E eu acho que a indústria precisa olhar um pouco mais pra isso, pra entender o quanto que o viés feminino traz de benefício pra indústria. e a gente tá num ambiente que a gente olha pra tudo que é lado, tem muito mais homem do que mulher. Predominantemente. É muito, é predominantemente masculino. Mas, assim, eu acho que essas discussões, elas estão trazendo isso mais à tona, e as mulheres estão começando a se enxergar um pouco mais e trazer um pouco desse. Uma puxa a outra, aquela velha expressão de paises parece batida. O que vocês diriam, Cris e Aline, pras mulheres que estão nos ouvindo, estão nesse recorte da indústria, assim, que às vezes ficam lá escondidinhas ou só no escritório e estão prontas pra comandar a empresa, gente. É, eu tinha uma professora aqui do MB que falava assim, se o ônibus não te serve mais, desce e pega o próximo ônibus. Então, assim, isso diz muito, porque se tu não tem espaço ali, então eu acho que a gente precisa criar espaços e... Buscar o seu espaço. Buscar o seu espaço, né? E criar, que foi o que eu fiz de alguma forma. Exatamente. Quando eu fui promovida ao mercado de trabalho, eu entendi que aquele ambiente não era... Eu adoro, porque eu falo que sempre a expressão quando alguém é desligado, que agora é lay-off. Promovida. Promovida. Não aguento lay-off, gente. Promovida ao mercado. Eu acho especial. Estou aqui hoje porque alguém me promoveu ao mercado de trabalho. Então, isso é ótimo, gente. Então, e eu acho... Nós temos que... Não precisamos estar 150% pronta. Nós estamos prontas. Nascemos mulheres, né? Então, a gente tem o dom de gerar vida. E quando tu trouxe ali essa questão da mulher, ela precisa estar pronta ou sempre promove o outro. Eu tenho dois filhos. E eu volto pra faculdade depois de 12 anos porque eu priorizei os filhos e eu disse isso, gente, pro meu ex-marido. Volto a estudar você que eu cuido das crianças. Então, ele foi pro terceiro grau muito primeiro, antes do que eu. E eu só volto depois de 12 anos porque eu priorizei os meus filhos. Então, é... E eu não sou única. Como eu, existem várias. E eu gosto de dizer que se eu consigo, todas nós conseguimos. eu não tenho nenhum superpoder. Nós nascemos mulheres e nós podemos escolher. Acho que quando a gente entende o nosso papel na sociedade, quando a gente entende o que nos faz bem, o que nos faz mal, principalmente o que nos faz mal, a gente tem o poder de mudar. Então, não se assuste com ser promovido ao mercado de trabalho. Não se assuste em se sentir incomodada onde está, porque o mundo está em constante mudança e a gente também precisa mudar e mostrar e entender o que nós podemos construir e contribuir pro ambiente. E trazendo pra SIGA, né, ISG, a gente também tem que lembrar que essa realidade da Cris é uma realidade bem privilegiada, né? A gente tem, a gente, nós, como a Alie falou, a gente, quatro mulheres brancas, classe média, e quando a gente entra no espectro mais da periferia, da comunidade, já é outra realidade. Então, a mulher na periferia, ela tem uma dificuldade muito maior de conseguir uma rede de apoio, né, pra ela conseguir poder trabalhar. Às vezes, ela nem tem um parceiro ou uma parceira do lado pra poder fazer isso, né, pra poder dar dignidade aos seus filhos. Então, é muito importante que a gente lembre desse privilégio e o quanto nós, como instituições, temos o poder de levar essa dignidade e transformar, né, esses ambientes em ambientes que elas consigam empreender de uma maneira mais fácil, né? Mais condizente com a realidade delas. Exato. E daí que entra o Ladies in Tech, né? Exato. Tá aberto pra receber essas mulheres que estão pensando em empreender, que já estão empreendendo da indústria e de outros também, como elas acertam? Dá o serviço aí. Com certeza. O pontapé pra criação do Ladies in Tech foi o marido de uma das cofundadoras indo num bar e fazendo negócio. E a gente começou a se perguntar por que a mulher não vai pra um bar e fecha o negócio, né? É. Então, assim, o objetivo realmente não é só falar de negócios, mas é criar todo um ambiente acolhedor que não precisa ser numa feira. Pode ser, sim, num bar, pode ser, sim, num café, pode ser num parque. Enfim, porque o homem consegue, né, falar sobre o negócio todo lugar é lugar, né? Todo lugar é lugar pra eles, então é tentar também pegar essa parte boa, né, desse empreendedorismo masculino aí pra trazer pro empreendedorismo feminino. Mas falando do Ladies, o Ladies tá aberto pra toda mulher cofundadora ou CEO, né, ou com cargo diretivo de startups ou empresas de tecnologia. Pra se inscrever, é só entrar no nosso Instagram que é a Ladies in Tech BR e aí ali no link da Bill tem um linkzinho de um formulário e aí é só se inscrever ali e a gente faz toda uma curadoria e aí toda terça-feira as novas integrantes são adicionadas no grupo. Gente, essa dica já valeu todo esse podcast. Entendeu? Mulheres, se conectem, busquem, busquem a Natália no Sebrae, simbora fazer isso. Esse episódio de meia horinha não dá pra nada pra falar sobre esse tema, né? Mãe, sabe pra que que ele serve? Pra sensibilizar. É exatamente isso. A gente deu um gostinho pras pessoas, pras mulheres e pros homens também que estão nos ouvindo. É importante. Pra que nos procurem e vamos levar pra camadas mais profundas essa discussão. Aline, Cris, Natália, obrigada. O Plano de Voo agradece demais vocês por estarem aqui, por contarem as suas histórias e que venham as promoções ao mercado e abram novas portas. Obrigada, Aline. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui e é realmente necessário esse papo que a gente teve. Obrigada, Cris. Obrigada, Alê, pelo convite, um prazer, uma honra estar aqui contigo e que a gente possa falar muito mais sobre, né? Então, só uma palinha também pra outras pautas, mas que o ISD esteja no dia a dia real das organizações. Fundamental. Natália! Obrigada, querida. Obrigada mais uma vez pelo espaço, né? Ouça um episódio 138. Eu falei que ela ia vender o episódio dela. E tô bem feliz de trazer essa pauta pra Mercopar e de ter, conseguir encaixar isso, né? Eu fui procurada pela área responsável e eu pensei, não, eu vou colocar esse assunto na Mercopar porque a gente precisa falar mais sobre isso porque a indústria tem que enxergar o poder da mulher e a mulher tá aqui pra deixar o ambiente mais leve e muito mais inclusivo. Muito bem, empreendedorismo feminino e ESG completamente ligados. E é claro que aquele agradecimento especial demais é pra você que acompanhou a gente até agora. Se você quer mais conteúdos especiais sobre indústria, gente, nós estamos, procure por Plano de Voo no Spotify, nós estamos também no YouTube no canal da Mercopar e na plataforma Mercopar. Tem muito, muito, muito conteúdo específico. Muito obrigada a vocês, um carinho grande, um beijo e até o próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.